Eu só dizia que eu não queria morrer. Me salva, sabe? Eu começava a gritar por socorro. Alguém me salva. E eu lembro que naquele momento o avião ele se desligou, né? E aí apagaram todas as luzes, né? E aí a gente viu que alguma coisa tinha acontecido, né? Só deu tempo de rezar e pedir a Deus que nos protegesse, né? Eu lembro que o avião ele não chegou a cair, tipo, rápido, sabe? Ele foi flutuando, foi indo, sabe? E aí no momento da queda eu apaguei, né? No momento da queda eu apaguei. Eu agradeço muito a Deus por não ter visto ninguém morrendo ou alguém sofrendo, né? No momento que eu abri os olhos eu tinha medo de morrer. Eu só dizia que eu não queria morrer. Me salva, sabe? Eu vou começar a gritar por socorro. Alguém me salva, sabe? E eu abri os olhos e fechava os olhos. Abri os olhos e fechava os olhos. Até que longe assim eu existia em uma lanterna, né? E aí o pessoal começou a gritar, policia nacional, policia nacional, né? E aí eu comecei a ficar mais tranquilo, sabe? Não fiquei tão apavorado, né? A pessoa que me resgatou, ela conta toda a história, né? E ela diz que ela só conseguiu me ver porque ela foi ver outra pessoa que estava pedindo por socorro, né? E no momento que ele chega perto daquela pessoa, ela morre. Eu começo a gritar ali embaixo. Aí ele me vê. E aí ele chega perto de mim. E eu lembro que quando ele chegou perto de mim, eu levantei a minha mão, deitado, levantei a minha mão. E ele pegou na minha mão e falou, calma, calma que tu tá salvo agora. Daí eu fiquei em coma três dias. Quando eu acordei e tudo contava com a minha família, com os doutores, assim, ele chegou e disse do jeitão deles, né? Jackson, o seu avião caiu, fez boom, morreu todo mundo, só você, Neto e Alan sobreviveram de jogadores e você não vai poder jogar futebol. Foram dias bastante difíceis, sabe? E foram decisões difíceis porque os doutores sabiam que, como a gente estava muito machucado, com muitas lesões graves, né? Qualquer decisão errada, tomada, podia ser fatal, né? A primeira coisa que eu falei, eu disse, não, eu prefiro minha vida do que minha perna. A primeira coisa que eu falei. Os médicos, eu sempre falo que eles foram nossos anjos da guarda também, né? Porque eles saíram daqui, deixaram suas famílias e falaram que eles queriam voltar com todos vivos, né? Os que sobreviveram da queda, eles queriam voltar com todo mundo, com o Brasil vivo. E hoje, graças a Deus, eu tô aqui, tomando, podendo contar a minha história, né? Contar um pouco do que eu vivi. Realmente foi um milagre que aconteceu, né? O FOMO hoje é uma pessoa muito feliz, né? Uma pessoa que agradece muito, primeiramente, a Deus, né? Pelo milagre de estar vivo e ter essa segunda chance de poder estar entre a minha família, entre os amigos. Então, hoje eu sou uma pessoa muito feliz e muito agradecida a Deus por tudo, né? O FOMO hoje é uma pessoa feliz e até o fim de dia. O FANTASIO O FANASIO 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 Tchau, tchau.